Olá, meus amigos! Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que te ajudam a questionar esta realidade manipulada, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Que enorme prazer falar para todos vocês, de todos os cantos do Brasil, você do norte, do nordeste, do sul, sudeste, centro-oeste, ou seja, aonde quer que você se encontre, seja você muito bem-vindo a esse trabalho. Quero dar boas-vindas aos nossos amigos lá em Moçambique, nossos amiguinhos na Angola, nossos amigos de irmãos e guerreiros em Portugal, Portugal, aquela força sempre. Quero também dar boas-vindas aos amigos espalhados dentro do continente europeu. Você que está na Europa, aonde quer que você se encontre, seja muito bem-vindo. É um prazer falar para todos vocês. Eu quero dar boas-vindas aos nossos amigos lá do outro lado do mundo, na Austrália, no Japão, na China, na Coreia do Sul, em Taiwan, nossos amigos na Índia, nossos amigos espalhados na América do Norte, nos Estados Unidos, no México, no Canadá, na Argentina, no Uruguai, ou seja, aonde quer que vocês se encontrem, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a esse trabalho, que eu emano muitas energias positivas para todos vocês. Quero agradecer do fundo do meu coração, em meu nome, em nome de Fabiana, as pessoas que nos ajudam, apoiam esse trabalho, ajudam nossa família, que mandam ajudas. Muito obrigado pelas ajudas de vocês, que o universo retribua um bilhão de vezes mais em conhecimento e sabedoria, que é a maior riqueza que existe aqui. E pessoal, eu quero falar com vocês, estamos às vésperas da série Kiras. Eu estive com Kiras agora há pouco e estava acertando algumas coisas. Será reenviado o vídeo de Kiras, o primeiro, no canal. Será reenviado aquele spoiler, né? Sobre a draconiana Fernanda também. E a série Kiras entra em seguida. Eu, conversando com Kiras, Kiras tem uma energia muito poderosa, muito forte. Os canídeos são parecidos com a força de guerra de um dracon. E Kiras mesmo disse, eu tenho muito para relatar e revelar aos meus. E vocês vão perceber aí que as energias parecem querer atrapalhar o que Kiras quer falar, não é verdade? Até que as energias estão fortes, né, dona Fabiana? E Kiras disse, olha, com aquela voz de tremer, vibrar todo o seu campo vibracional, ele disse, as energias não estão boas porque eu vou falar. e vão querer impedir que eu fale. Mas eu estou usando você, draconiano de essência e origem, para ser o meu porta-voz e falar por mim. Aqueles que são os meus, aqueles que eu vim buscar para levar para levar para casa. Para levar para Sirius, eu vim buscar os meus. E eu disse, Kiras, sou todo, estou todo disponível à sua energia e ao seu trabalho. Aquilo que eu for digno, que eu for compatível, que eu for uma pessoa que eu posso dizer para você, porque você conversa mentalmente, você tem um um cardápio ou um vocabulário mental infinito em relação às palavras humanas. Eu disse, olha, é o seguinte, se eu der conta do recado, manda brasa. Foi isso que eu quis dizer. E, pessoal, eu eu fico triste. Eu fico muito triste. eu fico muito triste, mas também estou nem aí. Eu, se eu não me engano, são 600 vídeos, se eu não me engano. Pode ser que eu estou enganado, pode estar nos 580, 90. Eu nem perco o tempo em ficar contando os vídeos que eu gravei. Eu comecei esse trabalho no dia, se eu não me engano, no 4 de abril. Era abril? Acho que era abril de 2016. Nos chamados a despertar. E esse trabalho, ele veio aos pouquinhos, criando mais força, mais energia. O trabalho foi fluindo, as coisas foram acontecendo, as informações foram sendo entregues e aprimoradas. Ah, estou careca. Estou até careca de falar isso para vocês. Sabe o que é? 600 vídeos, o ano tem 365 dias. Seria quase, quase você assistir um vídeo por dois anos. Um vídeo por dois anos. ou você assistir dois vídeos em um ano por dia. Assim, para você entender. Eu tenho o prazer, a enorme satisfação de ter companheiros de jornada que estão comigo desde que criei lá, timidamente, o Chamados a Despertar em 2016, no comecinho de 2016. Então, tem muitas pessoas que estão comigo. Estão assistindo os vídeos, estão ali buscando, estão evoluindo junto com o Marcelo. Companheiros literalmente de jornadas. E o que que acontece? Muitos queridos amigos entraram depois quando o trem já estava em alta velocidade, né? E o que que aconteceu? Muitos falaram, olha, são tantos vídeos, eu vou continuar assistindo os que estão aqui e vou voltar aos atrás para me ver o quão o trabalho evoluiu, o quão as informações se aprimoraram, o quão as coisas modificaram de lá para cá. Porque eu quero a essência dos chamados a despertar. Eu quero ver o que que esse cara tem para falar. Eu quero ver o que ele tem para falar. Olha, com esses eu nem me preocupo, porque aqueles que não ressoaram, não ressoaram com o trabalho, que é normal. você pode gostar ou não, ressoar ou não, aqueles que não ressoaram saíram, foram ver outros tipos de conteúdo, adoração a mestres ascensionados, hierarquias, comandos, avatares, por aí vai. Está no seu direito, você vive numa dimensão, muitos veem o invisível, outros não. Uns têm lucidez, outros não. Uns veem, outros acham que veem. tudo válido, está tudo válido. Mas eu acho engraçado que depois quase, se eu não me engano, mais de 600 vídeos, eu não estou ao certo, se eu não me engano. Tem pessoas que querem fazer o que? Uma análise do trabalho de 600 vídeos e falam besteira. Misericórdia. mais falam besteira. Você vê que não assiste os vídeos. Se assiste, não presta atenção. Uma vez teve uma pessoa que falou assim, qual que é a sua, Marcelo? Você acha que as pessoas que assistem os seus vídeos, que são longos, você acha que todo mundo assiste seus vídeos? Tem pessoas que assistem o começo, tem pessoas que assistem um pedaço, a metade, outros assistem um finalzinho. A maioria não assiste esses vídeos todos, não, Marcelo, a preguiça manda. Mas dizem que assistem e querem opinar que assistem. Seus vídeos são longos. Não é papo para boi dormir, é uma história, é um relato, é o diário da minha vida. Já falaram, não, Marcelo? A maioria dos pessoal que diz que te acompanha não assiste os vídeos tudo, não. Assiste em pedaços, assiste uma parte, ninguém leva a sério, não, tem aquele 1%, lembra de eu dizer para vocês de 100, 1% leva a sério, o resto vai tudo levando com a barriga. É o normal, é o ser humano. Agora, fazer análise de 600 vídeos, não, peraí, analisar um trabalho de 600 vídeos, eu vou dizer, não é para qualquer um, e muitos vão mentir que assistiram 600, mas quem assistiu 600 vídeos vem claramente a mentira no ar de quem não assistiu e fala que assistiu, porque é muito óbvio, é muito claro. Então, quem assistiu, realmente assistiu, vem que quem se falar que assistiu ou não assistiu, a pessoa vê, porque fica explícito, muito explícito. pessoal fica no bafatá, não sei o que lá, muitas perguntas para mim dos colupes, vocês estão preocupados com os colupes? Vocês deviam estar preocupados com o Deus da dimensão que faz você penar, sim, aquele que você dobra os joelhos, pede ajuda, pede um bom trabalho, que você pede uma cura para uma doença, você pede uma benção para ele, seja seu Jesus, seu Buda, seu Krishna, seja todos eles que você pede, que na hora da merda, que você está na bosta, que você está fodido, você pede e nada acontece, como eu disse no outro vídeo, você pedir para Deus e pedir para essa cortina é a mesma coisa, mas geralmente algumas pessoas vão um pouquinho mais além, elas preferem fazer pactos, 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 vão na Umbanda, no Candomblé, vão nesses seres invisíveis, o ser invisível se molda e você o chama de mestre, você o chama de senhor e você o pede ajuda, ele vai te ajudar, desde que você o chame de mestre e sempre que você precisar, ele vai te ajudar temporariamente, ele vai criar um vício em você, de dez pedidos, ele vai atender meio, meio, você vai ter aquela sensação de conforto, de que ele te ajudou, mais aí, você quer mais, e ele vai te viciar igual um traficante te vicia, e nessas horas, você vai ser o escravo espiritual dele, é? o que nós apelidamos de matrix, matrix, ou sistema dominador, quem controla esse mundo, esse mundo é controlado por seres extraterrestres, que são refugiados de mundos, que fizeram merda, cometeram traições, quebraram regras severas de outros mundos, chegaram aqui, tomaram um planeta que pertencia a outros seres, não tomaram porque os pleiadianos répteis venderam a terra, negociaram negociaram o que? um elohim está aí? elohim? nossa, cara, é top demais você ter um elohim, cadê o cara, cadê o dragão? nós precisamos de um lugar, estamos em bilhões, precisamos daqui, os pleiadianos, oh, grandioso helloween de óleo, estamos aqui, o que tem de oferecer, e os pleiadianos ofereceram o planeta terra, a terra original que outrora no passado, ah, você não assistiu a série A Dimensão dos Espelhos, ah, porque se você faz essa pergunta, você não assistiu, ou se não assistiu, não entendeu, ou não prestou atenção, aconselho você a assistir a série A Dimensão dos Espelhos que está mastigadinho tudo para você, seu sem noção, beleza, chega-se então, seres alienígenas muito hostis, dominadores, e criam essa bosta que somos nós, bosta, cria uma realidade invisível, com os nossos corpos todos, e esses seres alienígenas dizem, seremos seus deuses, eles nunca escaparão de nós, seremos seus salvadores, nos apresentaremos como mestres, nos apresentaremos como seus avatares, e todas as eras e dispensações, nós apareceremos com novidades onde nós os prenderemos, e era após era a terra tem sido resetada, resetada, criaram um mundo dimensional que está muito bem mastigado na série da dimensão do espelho e só quem não sabe é porque não assistiu, ah, mas o que que eles queriam aqui, pessoal, o duro é você ver pessoas perguntar algo que você sabe que ela não viu, é um saco, é um saco, mentores espirituais, ai, eu tenho meu mentor, eu já mandei meus mentores opinar da linha umas dez vezes, ah, saco, vocês não saem, são meus, tem gente que trata mentor igual a deus, né, 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 mentor é deus, ah, eu tenho que ouvir os meus mentores, né, eu tenho, e alguns caras, esses mentores são obsessores, se você foi na macumba, se você frequentava umbanda, ou candomblé, ou cultismo, ou qualquer tipo de culto a seres espirituais, de uma forma mais forte, meu amigo, minha amiga, o seu mentor é o seu obsessor, você acha que você diz, olha, eu não quero mais contato com você, você acha que ele vai dizer, ah, tudo, você não quer contato comigo, não, não, não quero mais, não quero mais, fiz um punhado de pacto, fiz um punhado de símbolo, fiz um punhado de compromisso, não quero mais, você não, soma em nome de chess, em nome de chess, saia daqui, ele vai dizer, só que não, só que não, só que não, vocês sabem porque eu fiquei 22 anos no mormonismo, na igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dios, ficava lá, ó senhor, ó senhor, eu fiquei blindado, eu fiquei protegido lá, sabe por quê? Porque se eu fosse de algum culto espiritual, eu não estaria aqui falando pra você, porque eu nunca aceitaria qualquer tipo de menção a mentores ou guias espirituais, porque os guias espirituais fazem você andar e fazer o que é do interesse deles, eu fiquei blindado, acreditando que existe um Deus, um Salvador e o Espírito Santo, ah você tem guia, não, tem um Espírito Santo, ah você tem um mentor espiritual, sai pra lá, tá amarrado, eu tenho um Espírito Santo, o Espírito Santo é meu guia, o Espírito Santo é meu confirmador, eu nunca aceitava, porque nenhum outro ser espiritual, meu nome é fulano, ciclano, beltrano, eu estou aqui, eu estou aqui agora e sou o seu mentor, vamos fazer um contrato, nossa vai ser meu mentor, não, então beleza, tudo que você precisar você me chama, tá bom? Pesquise os livros tal que você vai me encontrar lá, não, pra mim era tudo Deus, Pai, Jesus e Espírito Santo, tem anjo da guarda? Não, tem o Espírito Santo, ah, você tem um guia? Não, tem o Espírito Santo, isso aí é coisa do diabo, tá amarrado, vivia assim, porque seres de outros interesses, de outros interesses, eu queria que fosse assim, nunca me permitiram entrar dentro dos templos mormons para fazer qualquer tipo de ordenança, tudo dava errado, sempre me recusavam, sempre diziam não para mim, você não vai, você não está preparado, você não está preparado, sabe por que? Que não me permitiu ir no templo mormon fazer pactos, as ordenanças sagradas mormas são pactos, com seres do mundo invisível, então eu vivi que nem um palhaçinho teatro lá, eu vivi daquela forma e quando disseram acabou, me trouxeram, prazer, somos alienígenas, alienígenas, como assim, mas assim, desse jeito, alienígena, cabeçudo, oi grande, pequeno, os alienígenas é que nem Deus, oi dos olhos azuis, cabelo branco, barba branca, branco como a neve, acorda, cara, acorda, isso é o que vocês, vendem pra vocês aqui, agora nós vamos trazer a realidade, como o Kiras diz, o ser humano é tão idiota, porque se o ser humano quer conhecer o universo, olha os animais e olha os insetos, olha a fauna, a flora, olha o que tem aqui que está no universo, e algumas pessoas, o que que os colopes querem? Se eu tivesse assistido a série da dimensão dos espelhos, não fariam uma pergunta idiota como essa, me perdoe, idiota, idiota, está na série da dimensão dos espelhos, explicado, o que que os colopes querem? Lembra dos pleiadianos que muitos ocultam, que fizeram merda, que perderam do cosmos, o direito de, digamos, ser tutores da nova, da Terra original, da Terra original, e que por isso, os pleiadianos perderam a moral, e muitas raças extraterrestres entram na disputa para serem tutores da Terra original, está lá, gente, faz comigo não, gente, faz comigo não, está lá na série da dimensão dos espelhos, até com mais detalhes, parece que vocês assistem, sei lá, os vídeos fumando um umbral, louco, viajando, está nos vídeos, dúvidas sobre o eu maior, está lá nos vídeos sobre o eu maior, assistam, deixa de preguiça, me perdoe a palavra, senta o rabo na cadeira, deixa eu ouvir primeiro aqui, que esse gordo, esse baleudo, quer falar, eu vou ouvir 600 vídeos, depois eu vou reouvir 600 vídeos, vou reouvir mais 600 vídeos, aí depois eu falo, não é, o Marcelo, agora não vai tocar uma ideia aqui, eu já estou, como se diz, eu estou assim, antenado no seu trabalho, né, tem pessoa que vem me questionar o que com os culupes, culupes, que é pessoal, vocês estão preocupados com culupes? Vocês deviam estar preocupados com o seu Deus, o seu guia, o seu mestre, que detona você, sabe, o desemprego, às vezes a falta de dinheiro, os problemas de relacionamento, os problemas que você possui na sua vida, depressões, tristeza, problemas com seu filho, com sua filha que usa drogas, problemas com seu marido que é um alcoólatra e tem 200 mulheres, marido, seu marido que te bate, que te espanca, com o cara que entra na sua casa, rouba, ou com o seu sócio que limpa a sua empresa, ou a doença que vem em você, e você, ou um parente, ou um filho que morre da forma mais, da forma mais, mais indigna para um ser humano e que dizem, não, é a vontade de Deus, é a vontade da luz, aceite, 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 aceite de cabeça, aceite de cabeça baixa, aceite, seja humilde, seja humilde, vocês deviam preocupar com eles, com eles, que outrora aparece aí, por aí, como salvadores, mestres, seres de luzes, hã? Você sabe, mentor ou obsessor? Quando nós nascemos, nossos pais, inconscientemente, porque é assim que funciona o sistema, são os nossos primeiros aprisionadores, ou os primeiros a trabalhar para que nós venhamos a viver presos aqui. São os seus primeiros moldadores, moldadores do seu personagem. O seu personagem vai ficar aqui, e eles vão começar a fazer você adorar a fé deles, independente do que seja, mas é tudo o mesmo ser. O sistema nominador, ele é tão perspicaz, que ele poderia muito bem simplesmente falar assim, olha, vou deixar eles crescerem, quando eles estiverem adultos, eles vão decidir o que eles querem, conforme a frequência e a vibração que eles querem. Não. Não, 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 vão te ensinar que você tem um Deus, um ser supremo, que você tem que ajoelhar e pedir e ser submisso a ele. Que você é um bosta, que você é um lixo, que você não é nada, que você é um eterno porcaria, e que esse ser espiritual vai ser a sua salvação. Mesmo que no futuramente você troque por outro, mas já está dentro de você, cravado dentro de você, a sua submissão. e muitos trocam, uns vão, ora, é aquele negócio, tem a prisão, tem várias celas, as pessoas não saem da prisão mental, da religiosidade, elas trocam de celas, dentro da mesma prisão, ora, uns são evangélicos, cristãos, são católicos, depois, podem virar muçulmanos, judeus, macumbeiros, e por aí vai, feiticeiros, e toda, ocultiça, do que vocês quiserem, mas você está dentro da mesma prisão. Esses seres alienígenas que vieram, fizeram isso, fizeram isso, e muitos de vocês estão aqui há milhares de anos, reencarnando, e o que você chama de amor, esposa ou filho, pode ter te matado, te estrupado, pode ter te esquartejado na última vida, pode ter matado uma pessoa que você ama na sua frente, rindo, e hoje você está beijando na boca e dizendo eu te amo. O mundo invisível, e você não consegue enxergar essas coisas, você não consegue ver isso. criaram em você um cérebro de lagarto, lagarto mesmo? Sabe o lagarto? Você tem o cérebro de um lagarto dentro da sua cabeça, e a parte mais importante do nosso corpo, do nosso cérebro, é o complexo R, que é complexo réptil, é um cérebro literalmente de réptil, mesmo o cérebro de um jacaré, de um lagarto, de um tiú, de um dragão de komodo, é um cérebro de réptil, e ele é a parte principal do seu cérebro, e é ele quem controla, sabe os teus olhos, sabe essas bolinhas aqui, ó, essas bolas, elas são ligadas ao cérebro, elas são ligadas ao cérebro, você só vai enxergar, perceber, aquilo que o cérebro complexo R permite, por isso você não enxerga o mundo invisível, agora, você onde você está me ouvindo agora, você acha que você está sozinho? Não. Mas você vê, você escuta, você pode ter uma sensaçãozinha, não é? Não é? Os teus olhos são ligados no cérebro complexo, o R controla tudo, mas se você sai em projeção, você vê outras coisas, então tenha religiosidade, o apego a messes, avatares, eles são muito sábios, e o que é que eles vão fazer? Eles vão colocar o dispositivo de controle mental, que é aquele que a mamãe e o papai ensinam desde criancinha, que você tem que adorar alguém, você tem que exaltar algum ser, seja ele de qualquer dogma, espécie de adoração, seja o Jesus, que não existiu, o Jesus bíblico não é o Cristo cósmico, se você realmente assistiu o Cristo cósmico, você vai entender que o Jesus contado não é o Cristo cósmico e que o Cristo cósmico não quer contato com nenhum de vocês, pra vocês, pra ele, não interessa, vocês, pra ele, não interessa, quem assistiu o Cristo cósmico e assistiu a série da dimensão do espelho, tá lá, gente, o Cristo cósmico, ou ser que veio do sexto universo, não é o Jesus Cristo da Bíblia, o Jesus Cristo da Bíblia é uma versão muito mal acabada para justamente aprisionar, porque o verdadeiro que podemos chamar cósmico, o Cristo, ele não quer nada com ninguém aqui do sexto universo, quem assistiu o Cristo cósmico de verdade e assistiu a série da dimensão dos espelhos, não tem dúvidas sobre isso, não tem dúvidas sobre isso, não existe o tal Jesus Cristo, isso é um personagem fictício, assim como não existe Sananda Kumara, não existe o Saint Germain, não existe Maria, mãe de Jesus, como é apresentado, daquela forma, existiu sim uma mulher, uma mulher na qual Cristo cósmico fala sobre isso, não existe Mestre San Germain, não existe comando, confederação intergaláctica planetária, acorde, bando de trouxas, não existe isso, na terceira dimensão, não, que vergonha, você está muito, vocês estão muito obsediados, vocês devem estar pedindo orientação a seres invisíveis, seres geralmente que você pode encontrar no ocultismo, no candomblé, na macumba do capeta quadro, a verdadeira realidade não é aqui, meus amigos, existe uma nova terra, existe uma nova realidade, todo ser alienígena diz para mim, é por isso que eu sempre estou focando, às vezes parece estressante, parece que é difícil, parece que é complicado, eles sempre falam, a tal da religiosidade, o apego religioso, independente de qualquer religião, ou credo, ou dogma, independente, o ato do cultuar e se sentir inferior e ter a necessidade de alguém fazer por você, é o que detona e que aprisiona, é simplesmente isso, porque você não acredita em você, ah, mas Marcelo, vem cá, Marcelo, tudo bem, vamos falar um pouco sobre o que você fala nos seus vídeos, tá, tudo bem, Marcelo, o que são os mentores? Mentores são monitoradores, seres que monitoram, não são, por exemplo, eu tenho os colopes, antes dos colopes tinha um indiano, uma mulher e um homem aloirado, que era um ser que estava na forma humanóide, e eles já não estão mais aqui, passou-se o tempo, houve-se outros acordos e contratos, vieram os colopes, mas os colopes têm um papel fundamental muito grande, mas eu tenho o César, César é um grande mentor, César, ele é um ancião, muito antigo, César é um grande mentor, então além dos colopes, dentro dos chamados a despertar, o trabalho do consciência cósmica, César tem mais peso e influência nas coisas que eu falo do que os próprios colopes, eu sempre deixei isso claro para vocês, e agora temos quem? Temos Kiras, só que antes de Kiras, tem o meu amigo, que veio desde pequeno a este planeta, lembram? Ele está presente, muito presente neste trabalho, Fabiana já contemplou, ele é muito forte, sempre me orientando e conversando, temos altos papos estelares, então vocês percebam que outros chegam e nos vão, como foi o mentor indiano, e vieram outros, os colopes têm um papel fundamental, os colopes se eu tivesse draconeado, eu teria devorado todos eles no que aconteceu em relação à minha mãe, eu não trato o mentor como mestre, não, meus amigos, a maioria das pessoas que tratam mentores aí, é tudo capaz de mentor ou de ser espiritual, que nem mentor, não é obsessor, é obsessor, sabe por que é obsessor? O que acontece? o mentor, ele não se coloca superior a você, ele não se coloca acima de você, ele não chama para si qualquer título superior a você, ele trabalha no mundo onde ele se iguala a você, porque ele respeita você, tem pessoas que tratam o que chamam de mentor, mas são obsessores como mestres, se os colopes saírem hoje, por exemplo, desse trabalho, eu fiz um vídeo há muito tempo em 2016, na qual havia relatado que os colopes aos poucos, eles não teriam tanta participação nesse trabalho, quem não se lembra disso, você se lembra Fabiana? Eu fiz um vídeo e falei, olha, conforme a gente vai crescendo, vai expandindo a nossa consciência cósmica, a gente vai entender no universo, a gente não vai ter necessidade desses seres para ficar orientando a gente não, ou você quer um ser desse como uma bengala, ou você quer um ser desse para, você é um incompetente? Eu falei, olha, muitas pessoas, não, mas os colopes, gente, pessoal, conforme mais eu cresço eu evoluo, mas eu tenho, menos eu tenho a necessidade de ter orientadores, porque eu vou me tornando autossustentável em consciência cósmica, entenderam? Então, chega o momento que a minha lida com os colopes é mínima, como eu mandei os colopes para os 500 esses tempos atrás, eu não trato o que podemos chamar de, vamos falar de forma real, monitoradores, eles monitoram, monitoram. O que que acontece? Não existe tal de comando ou federação interplanetária da forma que eles vêm. Olha, eu tenho um vídeo no Chamados a Despertar com Federação Galáctica. Assistam, assistam o que está dito lá. Aquilo sim é a forma correta do que é a Confederação Galáctica de Planetas e Federação. No Chamados a Despertar tem um vídeo onde eu explico aos mínimos detalhes o que é a Confederação ou a Federação Galáctica. Aquilo sim são eles. Não dessa forma como aqui demonstram. a Confederação, assistam no Chamados a Despertar com Federação Galáctica. É porque tem gente que fala tanta bosta mas não assiste os vídeos. Aí vai falar coisa que não entende. Assistam. Então vocês vão perceber que quem está antenado nos 600 vídeos está pronto para a gente dialogar e conversar. Debater sobre a consciência cósmica. Então você vai perceber qual o interesse dos colupes o interesse de César o interesse de seres alienígenas que digamos destronar o dragão vermelho que se passa por Deus e que engana a humanidade sendo Deus Todo-Poderoso junto com seus comparsas que se passam por anjos por arcanjos que se passam por mentores mestres ascensionados que se passam por seres que fazem vocês serem dependentes escravos capachos espirituais das ações deles. Porque o ser cósmico ele entende que você é capaz por si só de superar todos os seus limites e dificuldades e ele nunca vai se colocar para você como um mestre ele vai se colocar com você como um parceiro como um companheiro de jornada um auxiliador um monitorador um monitor um mentor mas o mentor é aquele que fala senhor olha você vai fazer isso? Que tal se você pudesse analisar o Marcelo é um mentor de todo mundo eu faço um trabalho de mentor não guru o que eu faço é um trabalho de mentor posso me considerar um mentor encarnado de muitos que aceitam meu monitoramento aqui só que o meu monitoramento é de carne e osso eu estou vivo aqui eu estou encarnado na terceira dimensão então eu posso me considerar um mentor de tantas pessoas por quê? antigamente antes de eu aparecer você ia ver era só que todo mundo todas as religiões nova era esoterismo contatados comandos de luz todo mundo todo mundo que nem cavalei em fila indiana assim ó todo pra esse rumo tudo os religiosos aqui ó mudava-se os personagens mas a essência era a mesma quando eu cheguei eu falei senhor olha para tudo bem você gosta disso? me ouve primeiro eu vou te mostrar um caminho para você só observar pare, pense repite e analise se você achar que aqui você está bom pode ir mas se você observar aquilo que eu vou te mostrar e você ver e depois eu vou separar para pensar no que eu estou te falando e tirar uma conclusão se você quiser seguir aqui eu vou te ajudar a orientar a orientar você para seguir sempre aqui foi o que eu fiz foi o que eu fiz foi o que eu fiz e muitas pessoas que estavam parou nossa como é que eu não pensei nisso antes como isso tem lógica nossa mas os mentores fazem isso fala olha você vai tomar essa atitude deixa eu te mostrar um outro caminho aí depois você escolhe faz o que você quiser porque você tem a sua escolha se você quer ou não fazer mas eu vou te mostrar um caminho primeiro olha ali nossa quase que eu ia fazer aquilo ah valeu nossa você me mostrou eu quero esse eu quero esse isso é mentor obrigado não obrigado nada eu só te mostrei você é quem decidiu você é quem decidiu entenderam isso é a sua energia é a sua escolha é a sua escolha isso quando eu cheguei na internet quando eu cheguei na internet estava aqui falando de ET falando de espiritual todo mundo estava aqui seguindo só um rumo misturando tudo maior notificador maior mistureba cheguei para olha isso daqui primeiro analisa isso daqui olha pra cá analisa isso e muita gente ficou de queixo caído porque não fui eu simplesmente pararam para pensar porque era do robôzinho era tudo android era tudo android nossa rapaz mas como é que eu não pensei nisso antes vocês entenderam olha comando planetário tem muita gente que assistiu eu amo eu amo de paixão Fabiano é testemunha eu amo Star Trek nossa eu sou doente eu sou eu sou doido mais doido para ter aqueles modelinhos de nave da Enterprise sabe aqueles aqueles modelinhos aquelas na vizinha eu sou apaixonado por aqui mas aquilo é o oi da cara Fabiano eu gosto mais de Star Wars ou Star Trek que é o jornada nas estrelas jornada nas estrelas né e olha que eu sou fanático em Star Wars também gosto adoro Star Wars mas eu adoro Star Trek eu sou apaixonado pela Enterprise vocês não tem noção eu sou louco pela nave Enterprise mas tem pessoas que também são loucas e apaixonadas como o Marcelão só que tem pessoas que não tem lucidez para isso tem pessoas que não sabem separar o que poderíamos chamar de conteúdo ou essência fantasiosa e mistura isso com espiritismo candomblé macumba o capeta 4 o esoterismo meus amigos Star Trek é só lá que existe aquela confederação galáctica só em Star Trek que eu amo de paixão daquela forma se você quer saber o que é a confederação galáctica de planetas e como eles atuam a verdadeira assistam nos chamados a despertar para vocês terem uma breve noção do que é isso quem já assistiu já sabe o que eu falo outra coisa os dominadores são sim são seres alienígenas que se mesclam mudam de forma porque você não tem capacidade muitos tem audácia de perguntar para o invisível você pega o mouse o mouse aquele que está próximo aqui é o mouse eu quero perguntar para você o que existe o que há e o que será ser ou não seres a questão traga-me a luz da escuredão até o espírito quando você faz uma palhaçada é igual quem faz aquela transcomunicação misericórdia misericórdia você ficar perguntando para as coisas que você não consegue identificar nem ver nem ter contato é perguntar para o invisível alô alô peraí tem um saque em plástico não não olha aqui olha aí pega uma tampinha aqui aqui não vem aqui alô tem alguém aí olha eu eu quero falar com alguém aí alô alô quem está pode comunicar comigo pode comunicar comigo por favor alô alô aí você pega a gravação aí a mente começa a viajar alô abre a comunicação aí você vai lá de novo você pega outra tampinha nossa transcomunicação quem está falando aí tem um espírito tonto num cachacê lá na esquina aí eles veem essas palhaçadas que os encarnados fazem com laboratórios equipamentos caros tecnológicos aí chega o espírito aí a pessoa está lá assim está fazendo barulho aí aí chega um outro rapaz o que é isso está querendo comunicação com o invisível fala que você é o pai dele é né quem é sou seu pai isso começa pai olha o apego olha o apego pai olha o que você está o que é que eu falo ah fala que você está no céu está com Deus estou com Deus meu filho pai oh isso os humanos isso se encarnar Deus é um otário demais né aí pega a sacolinha né liga o som é aí aí o caramba porque eu tenho sensibilidade eu sei filtrar eu sei filtrar aí alô pai pai como é que a gente vai servir pai eu estou com saudade demais e fala ah sei lá fala que vai vir amanhã comer aí vai morrer aí a pessoa ah sei lá amanhã a gente se vê você vai morrer gente não me recorda como o ser humano é idiota é idiota e no Brasil aqui o nível nível master hard power top plus dos plus o país atrasado gente tudo que é de lixo espiritual que não serve não é assim ele presta mais não joga lá pro Brasil que eles pegam tudo chega aqui o brasileiro do lado procura um um exemplo kardecismo foi criado inventado na França não tem um médium na França procura um passe lá de energização deles não acha não acha porque evoluíram em algum aspecto mas o Brasil é primitivo demais então onde eu falo pra você entenderam meditação quando você se você se você foi crente se você foi crente mórmon você se deu bem em um aspecto você se deu bem em um aspecto você se sapou em um aspecto porque o crente o mórmon ou qualquer outra religião adâmica digamos assim você cresce com a mentalidade que existe somente um Deus Jesus e o Espírito Santo não existe anjo da guarda existe somente o Espírito Santo que é o revelador tudo bem o Espírito Santo não existe é um vamos fazer um um ar tá agora quando você entra pro espiritismo pra umbanda candomblé ocultismo tudo que se refere a você conversar com o invisível a procurar respostas no invisível você tá fudido por um certo tempo porque você cria tantos laços de pactos porque você fala só meu Deus meu Pai nome de Jesus Espírito Santo eles olham e falam só tá tudo na gaiola deixa quietinha aí não vai mudar nada tá tranquilo agora quando você procura o ser o que que é né você vem pois não o ser me chamou quer conversar comigo aí você começa a especular porque você é ignorante né você é curioso quer saber do mundo invisível porque ao que você morrer você vai pra lá aí você vai saber direitinho aí você quer saber aí você chega lá né você conversa com esses seres gente é tantos pactos e acordos que você faz diretamente conversando com ele buscando informação fazendo símbolos simbologias deles fazendo tratos com eles rezas pactos aí o que que acontece o teu grau o teu grau afinidade comprometimento é com eles é quase de marido e mulher é quase de marido e mulher quando eles nos te fazem de mulher desde a noite na cama que você tem questões que te molestaram seja você homem ou mulher tá então é quase de marido e mulher é assim ou não é Fabiana exatamente aí o que que acontece o crente o mórmon que foi ficou lá a expedição ou você acredita em mentor não isso é coisa do diabo você acredita em você acredita em guias de luz não eu só acredito no espírito o espírito santo é uma coisa que não existe você fica neutro dentro de uma gaiola preso eles nem se preocupam agora quando você chega você fala vem cá o que que foi vamos ter um um tete a tete nós dois ah o comprometimento é maravilhoso e pra você sair desses seres meus amigos eu vou dizer pra vocês é ambos mesmo você seguindo o despertar de consciência não querendo mais nada com eles você não tendo nada com eles eles vão estar com você eles vão estar com você tem acordos tem pactos eles vão estar com você eles vão estar com você e a pessoa que faz esse comprometimento o eu maior dela também tá comprometido em muitos casos aí o que que acontece pra você conseguir desmagnetizar esse ser que magnetizar é igual um imã pra você desmagnetizar retirar ele de você você tem que mostrar para ele em décadas de vida que ele ele não tem influência mais em você e vai ser uma luta espiritual vai ser uma batalha espiritual que vocês não tem noção aí vocês tem que ter ajudas mesmo de as maiores alienígenas que não se apresentam como mestres nem dão nome eles simplesmente vão atuar na parte na parte onde vocês não percebem mas vocês vão perceber a ajuda vão perceber a ajuda aí o que que acontece vai passando o seu tempo depois de décadas aí sim se nenhum ser alienígena tomar frente e afrontar e dizer não agora é o seguinte nós estamos emparelhando com ele nós vamos ajudá-lo mas ele nem vai perceber quem somos nós nós vamos atuar de forma sutil com ele se isso não acontecer você vai sentir um vazio muito grande e aquilo que você chamava de mentores que você vai achar que eles não falam mais contigo porque você eles se afastam mas estão assim te observando e deixam você aísmo na dimensão e ninguém vai vir te ajudar porque o ser alienígena ele não perde tempo com obsediados ele vai em cima de pessoas que seres que vão à luta então o ser alienígena chega não está dando bobeira vou pegar não ele não perde tempo com obsediados a não ser que você mostre para ele que você não é mais um obsediado que você não tem mais nenhuma ligação com nenhum ser ou força obsediadora sobre você o alienígena ele não perde o tempo dele o tempo dele ele está numa dimensão num mundo difícil complicado em todos os aspectos aí o que acontece aí você fica se sente abandonado triste eu me abandono eu fui abandonado por Deus eu estou vivendo a solidão espiritual nada acontece comigo eu estou tão triste oh meu senhor oh que solidão cri 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 Aí você se cansa Aí você vai pedir Olha Se eu cometi algum pecado Contra os meus mentores Ele só Se eu cometi alguma Deslize Se eu pisei na bola Se eu não fui justo Se eu me deixei enganar Vai voltar Se eu Estou sentindo um vazio muito grande Eu estou sentindo um vazio muito grande Perdoa Volta a falar comigo Volta a ter contato Mas é claro que o maior prazer Perceberam mais ou menos Como que funciona o outro lado? É assim ou não é, Fabiana? É desse jeito Quantos não estão voltando, não é verdade? Para pior Para pior Aí você está fodido Porque quando você Esboça uma reação de Sair das garras deles Eles já ficam putos da vida E aí quando você volta É igual É igual É igual dor de corno Voltar até volta Mas não confia nunca mais Aí é aquele negócio Eu te Eu te tiro, dou Tiro e dou Eu te dou Te dou umas dez porradas Porque você não tem mais a mesma moral comigo Mas você tem que estar sobre os meus domínios E eu vou te tratar assim Pelo resto da vida Entende A forma Que eu quero mostrar Para vocês E que muitos de vocês Por não terem lucidez Não entende Aí depois O que é que os culupes que Ai, não assistiu a série da dimensão dos espelhos Só pode Entenderam? 2019 vai ser um ano muito forte Muito forte Vocês podem esperar Que vem Muita porrada energética Que vocês não imaginam Pessoas que Ah, entrantes Ah, existe um entrante extraterrestre Que quer nos ajudar Gente, entrante extraterrestre Entrante Já tivemos problemas com Quem é idiota Quem é imbecil De dar ouvidos Ao que ser desentrante Não, mas tem que rir mesmo Não, tem que rir A mesma coisa de você Perguntar para um San Germain da vida Um ser espiritual O espírito pingaiada Sabe o espírito pingaiada Que fica nas encruziadas Esperando um tonto Ou alguém Tonto para ele seguir junto E tomar umas Cajibri no bar É a mesma coisa Pessoal E você vai entender Presta atenção Você vai entender Que tudo isso É farinha do mesmo saco E que vai levar você A uma dependência A algum ser Vai levar você O que vai levar a você A o que? Servir algo Que você vai colocar No mundo invisível Acima de você Acima de você Trouxa Trouxo Não sei se existe Essa palavra Aí eu fico vendo Não Pessoal Eu já recebi convites Para fazer esse trabalho Na Suíça Já falaram para mim Olha Você fala inglês fluente Cara Eu falo de igual Para igual Com qualquer pessoa Nativa De um país Que fala inglês Passei a minha adolescência Inteira Passei anos Estudando Dei aula de inglês Se você Eu já recebi convites Para fazer esse trabalho Em inglês Na Suíça E disseram Olha Cara Vou te dizer um negócio Tem muitos que saem Do seu país Que vem aqui Falar baboseira Enganar as pessoas Aqui na Suíça E saem daqui Com os bolsos Cheios de dinheiro De doação Se você vier para cá Para a Suíça Você faz a sua vida E dá para a Biana Mesmo que você não cobre Eles vão ser regrados E eles vão te dar Boas gorjetas Mas boas mesmo Muita grana Não Não Eu cheguei a fazer Alguns vídeos em inglês Do Chamados a Despertar Mas se eu não consigo Eu não tenho tempo Para fazer em português Como que eu vou lidar Com o trabalho internacional E eu acho que eu tenho Um pouco Eu vou dizer para vocês Brasil é meu karma O Brasil é meu karma Porque eu não me vejo Fazendo isso Em outros países Porque aqui é denso O povo é neurótico O povo é maluco Falou que aparece Um guspe na janela O povo já acha que é santo Já vai fazer procissão Chega um espírito Cajibrina das esquinas Fala que dá um nome Abacadabra E chega e fala que É um entrante De muito conhecimento Do universo E você vai ver Você vai ver Que a pessoa fica louca Alucinada Apaixonada Pelo Das estrelas Entendeu? Gente, pessoal É sério É cansativo É cansativo Fazer esse trabalho Mas O Brasil Eu posso dizer Para vocês Aqui É o meu karma Não é, Fabiana? É O que eu já tentei Sair desse país Vocês não têm noção O que eu já sonhei Em deixar esse país Para trás Mas nunca permitiram Porque o meu karma É falar para o Brasil Para o brasileiro Essa é a minha missão Poderia estar falando Para fora Eu estou levando Esse bate-papo Com você Seria mais ou menos Um Do que eu já falei Dos 600 vídeos Porque Se você quer Fazer uma análise Do despertar De consciência Cosmo Que é que o Marcelo Eu Marcelo Marins Fala Você tem que assistir Todos os vídeos Procurar Entender Todos os vídeos Não é 10 Nem 20 Nem 5 Nem 8 Nem 30 600 600 vídeos Depois que você Assistir esses vídeos E fazer muita análise Aí você vai entender Como eu estava falando Dos mentores Né? Aí você fica Lá Nas mãos deles Porque enquanto Você realmente Não houver a mudança Não houver o despertar Não houver O que? O desapego da Terra E tudo o que a Terra Te oferece Vocês podem ter Noção Os seres que realmente Libertam Não vão se aproximar De você Não vão se aproximar De você Despertar de consciência Não é modinha Não, pessoal É um estilo de vida O resto da vida Então eu falo Essas coisas Pra vocês Pra que vocês Pare Pense Reflete Analise Até quando Você vai ser cavalo De seres espirituais Que vão montar Nas suas costas E fazer você De escravo Aí você Pede favores Acontece Em meios Favores Aí você Vai pedir mais Você sempre Vai estar Nas mãos deles O que eu quero Mostrar Pra você Pela última vez Eu vou fazer Esses tipos De vídeo O que eu quero Mostrar Pra você Me perdoe A liberdade É que você Não precisa De Deus Você não Precisa De Jesus Você não Precisa De Allah Adonai Krishna Buda Arta Sheran Você não Precisa De Sananda Kumara Você não Precisa De É nenhum Desses seres Da espiritualidade Você não Precisa De ninguém Será que você Não entende Isso Você não Precisa De ninguém Ou você É tão Bosta Ou você É tão Incompetente Ou você É tão Lixo De achar Que você Não dá Conta Pessoas Assim na Guerra São os Primeiros A se Acovardarem Pessoas Assim São aquelas Que mudam De lado Mas Uma grande Guerra Imagine Um campo De guerra Um campo De batalha E você É chamado Por um grupo De guerreiros Muito fortes A guerrear Do lado Deles Eles falam Olha Para lutar Do nosso lado Tem que ser Forte Tem que ser Forte Espiritualmente Inabalável Porque o nosso Inimigo Nós vamos Para um campo De batalha Com Cinco mil Homens E o nosso Inimigo Tem cinco Milhões De homens Mas nós Podemos Podemos Vencer Se lutarmos Com Todas as Nossas Forças Você Vem Nossa Mas é claro Que isso Eu sou guerreiro Eu sou top Eu tenho Uma força espiritual Muito grande Eu estou te dando A chance Também E está aquele Campo de batalha Imenso E você está vendo Os guerreiros Tudo Monstros De fortes Armaduras Capacetes Espadas De escudos De escudos Vamos lutar Aí você olha Para ele Aí você olha Para o campo Você não tem Nem horizontes Só inimigos Você fala Nossa Mas eu não sabia Os que me chamam Para lutar Eles tem Quatro metros Que a gente vai lutar Tem vinte Não tem Não tem Como Aí você Começa A tremer As bases São bosta São cuzão Em nada Aí os caras Tudo louco Batendo as espadas Você fala assim Não sei Os caras estão Explodindo Energia Pessoal Vamos para o Tudo ou nada Vamos para o Tudo ou nada E você Começa a olhar Você fala Eu Misericórdia Aí você Olha o inimigo Está assim Do outro lado Aí você Fala assim Será Que Será Que se eu Mudar de lado E lutar Contra Esses Os de lá Me perdoam Porque eu estou Cagando Isso aqui Não vai dar conta Não Isso aqui Eu não entendo O que é essa força Eu não entendo Essa força Não Eu não estou Preparado Para isso Não Mas Se eu for Para o lado De lá Antes deles Me dar uma Espadada Eu dar Uma daqui Ele vai ver Que eu estou Ajudando ele lá Aí Ele vai O que? Ele vai Talvez me perdoar Aí ele vai Para a guerra Aí ele está Lá no campo Aí está Que é Guerreiro Típico Senhor dos Anéis Lord of the Rings Top Aquelas lutas O pau comendo O cacete comendo E ele está ali Aí você vê Aqueles guerreiros Assim O cara O de quatro metros Assim Dá uma espadada Uma escudada Assim Aqueles de vinte metros Voam cinco Seis de uma vez Porque os de lá Não tem a força E a vontade E a determinação Dos que estão aqui Tem Os de lá Não tem a força E a determinação Que os daqui Estão tendo Porque como é um número maior Ah não Nós vamos ganhar Não Nós estamos em cinco milhões Eles estão em Cinco mil Com sopro Nós mata todo mundo Não Não é assim Fabiana É Não Nós Só nós soprar Mata todo mundo Que isso Nós não perdemos isso não Nós não perdemos jamais Não Não vamos perder isso não Aí o que acontece Os de cinco milhões Então os de cinco mil Estão pilhados de energia Mas explodindo Os caras Estão que nem os cavaleiros Do zodíaco Quando eles alcançam o cosmos É o cosmos Sei lá O nome que eles falam Igual Igual o Goku Nos Dragon Ball Z Eles estão super saiadinhos Não sei das quantas Lá Nem sei Imagina O nível mais alto Que eles conseguem O saiadinho chegar E o cavaleiro do zodíaco Está no cosmos O sétimo cosmos Sei lá Eu não entendo Esses desenhos Mas há tantos anos Que eu sentia isso Mas eu sei Que chegava uma hora O sei apanhava Acabava com o sei Saori E de repente O sei estava Vencendo até deuses No desenho Era assim O Goku Ele eleva o seu Eu nem sei aqui Sei lá Acho que é aqui que fala O trem vai lá Os caras destroem o universo Os caras é foda Os caras Os daqui Os daqui Estão desse jeito O sol é assim No campo O energético dos caras Está Os que vêm do outro lado Os de 20 metros Vem Chegam perto deles Até vira pó De tantos aqui Estão energéticos Mas você Você Que É Me perdoe a palavra Mas Mais uma vez Bosta Aí você está lá Mas eu não consigo Alcançar essa energia Eu não estou preparado Eu não tenho esse conhecimento Essa energia Aí você vai lá Aí o que acontece O outro Dos outros lados Estão só te observando Aí você começa a lutar Com os daqui Porque você é a Maria Vai com as outras Você vira Você trai os movimentos Você trai os acordos Você É um O que eu vou dizer Você é a maior fria do mundo Contar com você Porque você trai os movimentos Entendeu? Trai os movimentos Aí o que acontece Aí você começa a lutar Com o do outro lado Aí você Simplesmente Faz assim Faz um risco No outro guerreiro Só que aí O outro De cinco milhões Começa a perder De uma forma Descontrolada Ele começa a perder Se os guerreiros Fala Debandado Vamos, vamos, vamos Recuar, recuar E vazam E você vai junto E você vai junto Achando que você Está amparado Que você está Guardado por eles Mas eles sabem Que você é um bosta E que você não é De confiança E que você não pertence A eles E que se você Trai Acordos antigos E volta pra eles Você não é digno De confiança Nem nada Aí o que que acontece Quando tiver Todo mundo lá Nossa Nós estávamos Com cinco milhões A galera está com Nossa Quatro milhões Quatro Nós vai Quatro Nós vai É Aí você chega É por isso Que eu ajudei vocês Que isso Eu estava do lado De vocês Eu estava do lado De vocês Eu lutei junto Com vocês Eu mudei de lado Porque eu vi Que vocês São os melhores Aí ele chega em você E te olha E fala Seu lixo O que que você Está fazendo aqui Você quer estar aqui Com a gente Mas você não tem A nossa força Pegando seu pescocinho Assim com carinho Fazer um carinho Na sua jugular Que Não queira se misturar A eles Porque você não vai Os seres espirituais Cheiram os covardes De batalha e guerra A longa distância Eu quero convidar A você Me desculpe Pelas minhas palavras Minha forma rude Porque eu não estou aqui Para defender Nenhum grupo Espiritual Comandos planetários Que não existem Mestres Que são alienígenas Camuflados Enganando humanos Na terceira dimensão Que não conseguem Enxergar nada Eu estou convidando você Para realmente Se você tem força Se você é guerreiro Se você quer A incorporar Esse exército De seres alienígenas De 5 mil alienígenas Guerreiros Na qual tem Ferramentas E muita vontade E poderio Para libertar Esse planeta Para que esse planeta Seja entregue O planeta original Não essa dimensão Essa dimensão Será dissolvida Com tudo Que está nela Para que o planeta Original Seja entregue Nas mãos De tutores Que jamais Venham se corromper No futuro Para qualquer tipo De ser De onde quer Que venham Para que Tutores Cuidem Da terra Original E deixa Seguir O seu fluxo Original Porque aqueles Que um dia Tiveram a terra Em suas mãos Que aqui São adorados Como pleiadianos E vocês vão perceber Que pleiadianos São adorados Os louros dos olhos Azuis Que não são louros dos olhos Azuis São lagartos Também São adorados Em todas Essas Prezepadas Engalobadas De cultos Da nova era Nova religião Esoterismo Espiritualismo Ufologia esotérica Ufologia espiritualista Eles são adorados Não Eu chamo você Para combater Do lado daqueles Que não se colocam Acima de ninguém Mas querem você Como um verdadeiro combatente Porque de covardes Covardes Preguiçosos Preguiçosos Traidores Fracos Esse exército Não precisa deles O exército Do outro lado Precisa Porque eles estão sendo Derrotados Rapidamente Bom Bom meus amigos Vou ficando por aqui Me desculpem as palavras Duras e grosseiras Mal educadas Que as vezes Eu tenho que tomar Com vocês Esse é o último vídeo Que eu gravo Fazendo isso Kiras está aí Kiras está às portas A série Kiras Depois da série Kiras Virá outros conteúdos Sérias As guerras Orianas De Órion E tantos outros vídeos Eu não digo Que eu sou detentor Da verdade Porque ela não existe Mas eu chamo Guerreiros Para uma batalha espiritual Onde você Será responsável Por você mesmo Eu não serei responsável Por você Você será responsável Por você Mas você tem que ser bravo E defender E lutar a causa Até o fim dela Porque o mundo A matrix O sistema dominador Ele te chama Ele te traz de volta E se você não for Aquele guerreiro Que eu disse Aqueles que E mamam Explodem suas energias Podem ter certeza Você vai Ser aquele covarde Que vai voltar Para eles Podem ter Certeza Disso Tá bom? Grandes guerreiros cósmicos Você que me assiste Nos Chamados a Despertar Ou no Marcelo Maris Consciência Cósmica Muito obrigado Desculpe Pela forma energética Que às vezes Eu tenho que lidar Para poder te dar Uma sacudida E falar Cara Ou mulher Acredite em você Eles existem Para que você Não acredite em você Mas você tem que acreditar Em você Eu chamo os bravos Para lutar comigo Não dependemos de ninguém Apenas de nós Muita paz E muita luz A todos vocês Deixe seu joinha Se você gostou Compartilhe este vídeo Com seus amigos Ajude as pessoas Que esse trabalho Alcance o máximo De pessoas Ele é forte É para poucos Muitos se acovardam E pulam fora Estão no direito deles Estão no direito deles Mas eu falo para vocês Eu estou aqui Para ajudar Ah, não ressoa com você Dobre o joelho E diga amém Ao seu mestre espiritual Seja feliz com ele Paz e luz A todos vocês Meus queridos amigos E pare, pense, reflite, analise Estaremos sempre juntos Eu e Fabiana Tá bom? Um forte abraço E até o próximo vídeo De Kiras Tchau, tchau